Pessoal, estamos recebendo presentes aqui hoje. Então tem essa fruteira, essa é a minha? É, essa é a minha. Aí tem o Divino Resplendor também. Olha só, e aqui tem uma fruteira para o Joãozinho e outra para o Felipe, né? Obrigado, viu menino? Que isso, a gente não merece tanto assim não, só. Olha que beleza, gente. Que legal. Olha só, estamos levando para casa aí, hein? Obrigado mesmo, viu? Obrigado, viu Patrícia? Continuando a nossa viagem aqui na cidade de Prados, agora nós vamos conhecer o artesanato da Fatinha. Vamos bater um papo com a Fatinha, para que ela possa contar um pouco da história dela para a gente. Como nasceu o desejo de criar os artesanatos. Com quem aprendeu? Vem de família? É autodidata? Como que surgiu esse dom na Fatinha? Entra comigo para dentro dessa loja e vamos em mais uma viagem maravilhosa aqui do nosso interior de Minas Gerais. Não se esqueçam, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal, acionem o sininho, nos ajudem a continuar levando para o Brasil e para o mundo as histórias de vida aqui do nosso interior de Minas Gerais. Quem é a Fatinha? Onde nasceu? Como viveu a sua infância? A sua adolescência? Quem é a família? E como ela vive ainda hoje, no ano de 2023, aqui na cidade de Prados? Vem comigo! Fatinha, bom dia! Tudo bem, menina? Tudo bem! Posso colocar um microfone em você? Capitá legal a sua voz aqui. Chega lá cá, vamos ficar um pouco mais longe aqui do barulho. Que lugar maravilhoso, hein? Fatinha, quem é a Fatinha? Fatinha nasceu na zona rural, a gente trabalhava na roça, em Deus, de sete anos, com meu pai. Meu pai é um homem bravo, mas... Bravo? Bravo! Qual o nome do pai? É Fabiana Vilino, mas ele já é falecido. Ele era muito bravo, fingido demais. Quantos filhos? Dez, era doze. Aí morreu duas meninas. A Fatinha é irmã do Juarez. Então, o pai, quando vocês ouviram falar do Fabiano, da mãe, era irmã do Juarez. Fatinha. Só assim, eu sei trabalhar. Negócio de mexer com a internet, essas coisas, eu não sei, não. Não? Eu não. E eu tenho TikTok. Artesanato, você faz isso em TikTok? Eu tenho 22 mil. É Fatinha... É... É Fatinha do Artesanato 1819. Eu tenho 22. Fatinha do Artesanato 1819. É. Vai lá no TikTok da Fatinha, né Fatinha? Eu tenho 22 mil seguidores. 22? Agora vai aumentar. É, vai aumentar os seguidores lá, né? E aí você... É... Não gosta muito de internet, essas coisas? Nada. Como que nasceu o desejo... De artesanato. De criar essas maravilhas todas aí? A gente... Eu casei, né? Aí o meu marido... Meu ex-marido aprendeu a fazer o artesanato. E a gente trabalhar para a oficina de agosto. Entendeu? Aí a gente depois mudou para cá. Lá embaixo, no pezinho, a gente alugou um barraquinho que era três condos em chuvinha. Moiava tudo. É mesmo? O começo foi muito difícil? Foi. Aí depois... Mas assim, não foi difícil, não foi. Com 11 meses a gente conseguiu fazer a casinha da gente. Entendeu? E aí a gente trabalhou um tempo... Com dinheiro do artesanato. Nós estamos precisando. É. Precisa desse apoio. Nós estamos precisando do apoio de uma... Como que fala, gente? De uma... Como é que fala? Cooperativa. Não, tipo assim... Igualzinho, bichinho cresceu, Rezende Costa cresceu e Prados, que é onde faz as fábricas de artesanato mesmo, que ficou para trás. Precisa levar para o Brasil e para o mundo? Mega associação que a gente precisa. A história de Prados. De Prados. Se precisam montar uma associação, você acha que seria bom? Seria bom. Isso. Para poder também levar o produto de vocês. É, igual sábado e domingo aqui, não abre os artesanatos. Então os clientes reclamam, sabe? Não dá para entender, porque a gente tem, por exemplo, Rezende Costa, né? Que tapetes, tem muito artesanato em Rezende Costa, né? É super conhecido. Super conhecido. É, e Prados. E Prados é... Precisa levar, então, para o Brasil e para o mundo. Essa cultura de Prados. Que é uma cultura maravilhosa. Nós gravamos ali com o Júlio, é isso? Gravamos com o Júlio. Ele é da zona rural também. Coisa mais linda do mundo, os artesanatos dele. Gravamos com o Juarez, que é o criador dos divinos. Coisa mais linda, maravilhosa. Isso é uma riqueza, essa cultura. E quando eu vim para cá, tinha três artesanatos só. Esse que é imperiado, como eu aqui, a Raquel. Não, quatro mil. E nós lá embaixo, não tinha mais ninguém. A gente foi os primeiros a chegar aqui. Hoje vocês atendem também pela internet? Atende. Pedido através do WhatsApp? É, eu coloquei minha nora, porque é um... A sua nora hoje faz essa parte burocrática de internet. Pedido, encomenda, coloca na transportadora, manda embora. Faz as contas, porque se deixar pra mim, eu vendo os preços tudo errado. Ah, não. É, não. Se deixar, você perde dinheiro. Você que faz essas coisas maravilhosas. Se deixar, você perde dinheiro. Aí ela que ajudou lá. Vamos mostrar um pouco. Vem cá pra dentro aqui, gente. Vamos mostrar um pouco. Aqui, ó. A rainha... Não, peraí. Vamos mostrar. Vamos lá. Posso pegar uma banana? Pode. Eu posso pegar uma também? Eu não percebi que eu vou pra comer aqui. Olha, gente. Que perfeição. Olha vocês aqui. Essa aqui é a rainha. Das minhas vendas. É fruteira de banana. É uma fruteira. É. Quanto custa uma fruteira dessa? Essa fruteira aqui tá saindo 90 reais. 90 reais? Essa aqui saia 70. 70 reais? É. Olha aqui. Olha pra você ver. Hã? Que espetáculo. É um trabalho bem... Que espetáculo de fruteira, né? Ah, vou levar uma, viu? Vai, ó. Vou levar uma fruteira. Eu vou dar uma de presente. É isso. Vou. Você vai ganhar uma de presente. Sá, menina. Obrigado, viu? Gente, eu não falei pra ganhar. Não. Não, eu sei. Não falei, pelo amor de Deus, né? Pra isso, não. Vem cá, vamos lá. Aqui a gente tem o que aqui? Isso aqui é da minha nora já. Você quer da sua nora? É da minha nora. Ela que faz. Você quer pra pendurar a chave? Você quer pra pendurar a chave? Essas coisas. Muito bonito mesmo. Os peixes também. Os peixes é da minha nora. Isso aqui é enfeite? É, isso é enfeite. Feite. Coisa linda. Olha essas galinhas da Angola, gente. Que coisa maravilhosa. Qual o nome da sua nora? Patrícia. Patrícia. Vem cá, Patrícia. Patrícia. Vem cá, Patrícia. Eu preciso que você conta pra gente como que as pessoas conseguem entrar em contato com você. A gente conversa com os clientes, o pessoal, pelo WhatsApp ou pelo Instagram da loja, que tem também. E aí eles mandam, pedindo o catálogo, a foto do produto, a gente manda, passa o valor certinho. A gente tem o catálogo aí. Temos o catálogo das peças, tudo certinho. A gente manda, eles fazem o pedido, a gente manda a mercadoria por transporte. Aí já tem as transportadoras que fazem em todas as regiões. O pessoal até de São João Del Rey mesmo, que é cidade vizinha, eles já fazem em todas as regiões e levam pra todo mundo. A gente manda bem aqui pro Brasil inteiro. Vocês têm preços em atacado e varejo? Isso. Tem valores diferenciados, né? Isso. A gente trabalha com os dois públicos. Nós temos milhares de seguidores aí, né, Joares? Milhares de seguidores espalhados pelo mundo inteiro. O cara pode comprar e vai pagar mais caro por causa do transporte, que no caso vai ser pelos correntes. É, aí o transporte, não, é transportadora mesmo. Mas, por exemplo, se a pessoa comprar uma banana dessa, uma fruteira dessa, custa 90 reais, né? Tem que mandar pelo correio, porque não dá pra mandar pela transportadora. Exatamente. E o que encarece é o transporte do correio. Exatamente. Não vale a pena, de repente, você trabalha com a Shopee, alguma coisa assim, né? Porque me dizem, me falaram o seguinte, eu encontro algumas dificuldades porque a gente também trabalha com produtos naturais, Oropronove, Ômega 3, né? E a grande dificuldade é o transporte. Uma pessoa me diz que pela Shopee, às vezes, o frete sai grátis, dependendo da quantidade que a pessoa comprar. Você perde um pouco no valor, né? Mais. De repente, tenta levantar isso. A gente trabalha no momento só com o Instagram, o WhatsApp mesmo e venda presencial. Só que o futuro é, a gente pretende, né, crescer mais, trabalhar com o Shopee, Mercado Livre, que facilita o cliente, porque o Mercado Livre também tem o frete incluso. Exatamente. E hoje, se a pessoa quiser entrar em contato com você, qual é o telefone? É 32 9 9 902 45 37. Pode chamar nesse WhatsApp? Pode chamar, que eu vou estar ali de 9 a 5 da tarde para estar respondendo, tirando todas as dúvidas. Acabou. Se eu quero uma fruteira de banana, vai chegar aí. Isso. Eu quero um divino. Eu quero todas as dúvidas, manda para todo lugar. Parabéns. Muito obrigada. Pelo trabalho. A gente vai continuar mostrando aqui, tá bom? Isso aí, gente. Se interessou, clica aí nesse WhatsApp. Ó, e segue a patinha do artesanato 18 e 19, viu, gente? A patinha não gosta de internet, mas ela está fazendo merchandising. Segue a patinha. Patinha do artesanato 18 e 19. 18 e 19. Me ajuda aí, pessoal. Vem cá, patinha. Vamos continuar aqui. O que é isso aqui, patinha? Também o empenho. Essa aí é africana. Africana. É. Essa aí é dela. Ela que mexe com as pinturas. É dela? É, da Patrícia. É da Patrícia. Gente, pelo amor de Deus. Olha isso. Um chinelinho, é. Aqui. É pra pendurar a chave? É. Olha. E pra quartinho, de quarto pra menina, né? Olha que espetáculo, gente. Nossa. A gente fica apaixonado aqui, ó. É. Fica apaixonado por esses trabalhos. Tem maiores também, né? É. Esse aqui parece cabide de roupa, não é? É. Esse aí é pra chapéu. Pra chapéu? É. Pra moça, pra menina, né? É pra pendurar também o coletor, alguma coisa assim. Quanto custa esse? Esse aí saia vinte e cinco. Vinte e cinco reais. É. Olha que beleza. Pra você colocar no seu quarto aí, né? A mulherada que xinga a gente, que a gente chega, deixa uma camisa, uma blusa, né? Adriana xinga. É. Ó, Adriana. Botou no quarto, a gente chega lá e pendura aqui, bonitinho. Já vai evitando problema, né? Olha esses quadrinhos. E sempre pra quarto de menino, menina esse, de carrinho, de bolsinha. Que coisa maravilhosa, hein? Olha aqui. Olha que espetáculo, gente. Nossa. Olha o que eu vi, que eu fiquei apaixonado. É o tatu. Olha isso, gente. Tá gente poeira. Isso aqui você revende ou você faz também? Não, esse aí tem um menino que faz pra mim. Que faz pra você? É. Gente, olha que lindo. Que peça. Maravilhosa. Quanto custa uma peça dessa? Trezentos e cinquenta a peça dessa. Trezentos e cinquenta reais um tatu. É. Tatu é trezentos e cinquenta. Que coisa mais linda. Olha aqui. Olha ele aqui pegando uma castanha. Estilinho, é. Olha ele pegando uma castanha aqui, ó. Aí, tá vendo? Que coisa linda, hein? Muito bonito. Olha, gente. Aqui, ó. Também uma pantera. Olha que coisa maravilhosa. É, isso aí é a onça. Brava. Olha, muito bonito mesmo. Vamos ficar onde a gente trabalha. Onde você faz tudo isso? Vem cá pra você ver. Aqui também, ó. Pro netinho, pra netinha, pro filho. É, o banquinho. Um banquinho todo trabalhado. Banquinho que eu soube. Quanto custa um banquinho desse? Esse banquinho aí tá sessenta reais. Sessenta reais. É, aos divinos aí, colorido, hein? Aos divinos. É, olha que bonito. Diferente, hein? É. Os oratórios. Esses oratórios aqui saem há 220, né, Patrícia? 220. 220 um oratório desse? É. Olha, gente, que bonito, hein? Olha só. Então, tudo isso a pessoa pode comprar por encomenda. Por encomenda. Por encomenda. Tem os bancos. Olha o sistema desses bancos, que coisa mais linda. Quanto custa esse? Esse banco aí é 140. 140. Olha, gente. Vai ser uma molinha. Legal pra caramba, né? Muito bonito mesmo, viu? Ah, se a Adriana tivesse vindo aqui. Ah, esse aqui, esse aqui saiu 85. A carrosseria da caminhonete, viu? Esse aqui saiu 85. 85 os banquinhos? É. Ai, gente, olha, vale muito a pena, né? 85 reais um banquinho desse. Aí, as meninas. Vamos lá, onde... Vem, Caruna, esse trabalho. Onde tudo isso. Cuidado desse aqui, viu, gente? Onde tudo isso acontece. É. Isso aqui é peça que já tá embalada pra ir embora. Ah, isso aqui já vai tudo pra encomenda? Já vai. Céus Divino? Céus Divino. Grande, né? A gente faz até de dois metros. É? É. Aqui é o lugar da bagunça. Gente, hoje a gente deu uma lavada que tá tudo pra cima. Patinha, aqui que você trabalha, então? Tá aqui que nós trabalha. Faço live aqui, faço vídeo aqui. Ah, tem live aqui? Daqui de dentro tem live? Olha, que legal, hein? Olha só. Olha que legal. Olha, qualquer dia, vamos combinar de qualquer dia, eu venho aqui, né? Faz uma live do canal do YouTube. É, pra mim ajudar eu tô precisando. Nós vamos fazer uma live junto aqui. Vamos sim. Vamos sim. Vai ser muito legal, viu? Olha aqui, vamos lá. Ah, eu tô fazendo obras aqui, né? Esse aqui é meu, caiu hoje. Olha, você vê. Ah, cedeu ali onde tinha os eucaliptos? Não, ali tá fazendo, né? Cedeu um pouco. Aham. Eles vão fazer uma grande obra aqui. Vai. Hã? Vai. O que que é? Da prefeitura ou não? Não, isso aqui a gente comprou particular, sabe? Hã? A gente comprou aqui o do rapaz, ele vendeu aí, a gente comprou. Qual que você fala? Onde tá a sua casa? Esse aqui é o meu, esse aqui. E essa obra que tá sendo feita? Essa aqui é minha. Essa obra de baixo é sua? É, essa obra aqui é minha. Ali é sua? É. O meu vai dali até lá. Mostra aqui, olha lá. Mostra aqui, que maravilha. Olha isso. Sabe por que que eu tô pedindo pra mostrar? Porque você é um exemplo de ser humano. É. A gente tem estudo, eu sei trabalhar, estudo eu não tenho. Eu tô pedindo, tô pedindo pra mostrar, vem aqui. Eu tô pedindo pra mostrar porque você, seu irmão Juarez, vocês é orgulho pra gente. Obrigada. Orgulho por tudo que você passou na vida. É, a gente. Por todo o sofrimento, a infância difícil, né? Verdade. As dificuldades da infância. E hoje Deus tá fazendo de vocês essas pessoas maravilhosas. Se Deus quiser, a gente chega lá, né? A gente com humildade, né? É orgulho de poder ter conhecido... Vem cá, Jair. Dá um abraço. É orgulho de poder ter conhecido vocês, viu? Prazer mesmo. Igualmente. Nosso prazer é nosso. Prazer de mim. Eu sou feminista também. Eu sou feminista. Prazer enorme de conhecer essa história. Uma menina que veio pra morar numa casinha de três cômodos. Quando chovia, moiava tudo. Passando aperto. Nem lembro, não lembro. Verdade. E hoje, Deus está te levantando cada vez mais. É, eu tenho muito a agradecer a Deus, porque, né? Olha, meu pai, bravo. A ele? Olha a foto dele aqui. A ele. É, mas ele tem jeito de bravo, hein? Mas eu vou te falar uma coisa. Ah, ele é um homem sério, né? Mas deixa eu te falar, é um homem sério. Mas um homem honesto. É quem ensinou o filho dele. É trabalhar e não passar a perna nos outros. Eu vou falar uma coisa pra você, Fatinha. As pessoas, às vezes, criticam o meu jeito. Eu sou o cara raiz. Eu fui criado na roça com a minha avó, aprendendo que essa agulha é minha e ela é minha. Se não é minha, ela não é minha. A gente que foi criado comendo angu com taioba. A gente levava abóbora com feijão e angu num litrinho daqui, eles enferrujavam. Passava aperto, passava dificuldade. Mas eu sou de uma geração que o pai olhava pro filho e o filho sabia o que o pai queria. Isso mesmo. Eu sou de uma geração que o filho respeitava os pais. Verdade. Hoje, me perdoe, mas hoje tem muitos filhos que não tem o mínimo de respeito pelos pais. Que tratam os pais como se fossem qualquer. Tem filho que ainda é criado pelo pai e pela mãe e que não respeita o pai e a mãe. Verdade. Então, às vezes, as pessoas falam assim, o meu pai era bravo, o meu pai castigava, mas esse castigo, às vezes, ensina a pessoa a ser o que é hoje. É verdade. Eu agradeço ele. O remédio bom é o remédio amargo. Que cura. É verdade. Aquele amargo que ninguém quer é o que cura. Então, eu sou desse tempo. Hoje, nós estamos vivendo um mundo... Nós estamos vivendo uma situação que o aluno bate na cara do professor na sala de aula. Bate na cara do professor e quando chega em casa, conta pro pai, o pai ainda vai em casa brigar com o professor e com o diretor da escola. Eu tive professora que, às vezes, castigava. A gente ficava em pé no canto da sala. Ajoelhava no caroço de milho. Tinha vara de marmela em cima da mesa da professora. Verdade. O mundo está ficando perdido. O mundo está se perdendo. Vai chegar o momento que o bandido, o mau elemento, vai andar livre pelas mãos. E a gente preso. E nós vamos andar presos. Verdade. Não é verdade? Verdade. Olha, eu tenho... Me perdoe falar isso, mas é o meu pensamento. Aqui, eu tenho uma neta e um neto. O meu neto é meu orgulho. Ele tem 22 anos. O menino que estudou, o pai, mas a mãe separou. E falou assim, mãe, agora nós temos que trabalhar porque não tem... Vocês não estão juntos mais. Eu quero estudar. O que ele fez? Foi fazendo o Enem, foi estudando, foi com os coleguinhas dele saí. Ele falou, eu não posso sair. Porque eu tenho que estudar para mim... Ser alguém na... Porque não tinha como pagar, né? O que ele estudou, hoje está trabalhando na Marluvas de administração lá, na Marluvas. Está bem lá, graças a Deus, ganha bem. E vai continuar estudando. E tem a minha neta também, Ana Clara, que é meu orgulho também. Estudiosa. A vovózinha aqui está apaixonada. Aqui, dia de sábado e domingo, ela está ajudando o pai dela e a mãe no açaí. É uma gracinha. Ela é evangélica, se você tiver a educação da menina. Que legal, viu? Patinho, como que você começou com o artesanato? Você falou que o seu esposo já fazia, não é isso? Não, é... Mas você aprendeu com ele? Não, é meu esposo... Ex-esposo. É ex-esposo. Começou, o rapaz ensinou ele a fazer uns leãozinhos, umas coisinhas. A gente trabalhava na oficina de agosto. Fazia banana, fazia um monte de coisa, sabe? E aí, a gente vendia... Aí, começou as outras pessoas a fazer e vender mais barato, para atrapalhar a gente. Aí, o que a gente fez? Vamos abrir o artesanato. Aí, nós pensamos. Não tinha lugar, não tinha casa. Aí, eu falei com o meu marido. Eu lembro que ele saiu a pé... Meu ex-marido. Ele saiu a pé correndo, coitado. Foi lá no lugar, que tem umas duas horas e meia de viagem. Foi lá, conversou com o rapaz. E ele tinha o barraquinho, alugou para nós. Alugou o barraquinho. Aí, a gente começou. Aí, eu trabalhava junto com ele. E eu fazia a parte da pintura. Eu arrumava a casa, arrumava tudo. Tinha meus dois filhos pequenos. Ele fazia as peças? Ele fazia as peças e eu pintava. E a gente... Essas bananas que você faz ali, você fabrica elas aqui? A gente fabrica. Eu vou te mostrar a minha oficina. Como que você faz isso? Qual que é o processo? Isso está lá embaixo. Onde que você corta? Corta a coisa e vai lixando na coisa. Então, mas você tem essas máquinas? Lá embaixo tem. Ah, lá embaixo você tem as máquinas. Dá para a gente ver lá? Dá. É tudo sujo lá, viu, gente? Vamos lá. Depois vocês tomam café. Não, não esquenta não. O almoço agora mesmo sai. Não esquenta não. Olha lá, minha ajudante. Ô, menina, tudo bem? Joia. Só cuidado, viu? Olha, ô, Fatinha. Oi. Mais uma vez eu falo, né? A vida muda sem a gente esperar, não é verdade? É verdade. Você não tinha onde começar a trabalhar. Ah, meu cachorrinho. Você que sofreu muito no início, né? É um menino novo, rapaz. Que prazer, hein? Ele estuda. Esse é o neto? Não. Não, não. Esse é meu ajudante. É o ajudante? Mas ele estuda na parte da tarde. Que legal. Estuda e trabalha. Melhor do que ficar andando pra rua, né? Que legal, viu? Tudo bem, meu amigo? Prazer. Prazer. Você já ouviu falar de mim? Todo dia ouço. Depois das três e meia. Eu tô aqui. É, Dudu? Pelo amor de Deus. Eu sou Ivan Borgat, o amigo de todas as tardes. Ai, eu não conhecia ele. Agora vamos poder mandar música pra vocês. É, manda pra nós lá, viu? Você lá no YouTube. Pô, que legal, sou aqui. Eu lembro que o Ivan fala na rádio. Isso, é o Rodrigo. Não faz um dia sem... Você fala do Rodrigo. Chama aí, eu tava vindo um saquinho. O Bita. Isso. O Bita? Não, tem o Bita e tem o Rodrigo. Isso, é o Rodrigo. O Rodrigo vai mandar uma louca. O Rodrigo tá lá em Prado, escutando o programa. Isso, ele tá aqui sentadinho, lixando por nós. Ô, Gugu, liga pra ele, chama ele pra vinha um saquinho. Ele vem conversar com ele. Tá, o Gugu, ele tá recuperando. Ah, que legal. Ele vai voltar dia 6. Ele é um elefante demais, senhor. Então, através dele que eu comecei a te ouvir também. Pô, que legal. Fico muito feliz. Agora eu vou começar a ouvir, Luiz. Muito feliz. Ah, você vai adorar. Se você gostar de música sertaneja... Eu gosto. O programa é bom, né? Demais. É, o programa é diferenciado. Pois é. Três de manhã, nós trago ali plugado. Que legal. A gente tá até conversando lá. Existe uma possibilidade de mudar o meu horário pra de manhã. Fazer o programa de manhã. A gente tá ainda conversando. Se faz de manhã, se continua a tarde. Entendi. A tarde é mais por causa do meu trabalho no canal do YouTube. Às vezes é duas horas, eu tô gravando. Eu tenho que correr pra lá, né? Entendi. Mas, qualquer horário, você vai estar comigo lá, né? Qualquer horário. Vai estar com a gente. Com certeza. De beleza, então. De novo. De bom. Muito obrigado. Foi um prazer. E a gente vai conversar muito mais ainda. Tá bom, meu amigo? Eu sigo lá no YouTube. De vez em quando eu mando um zap pra você. Hoje eu vou mandar um alô pra você aí, tá bom? Vou mandar um alô aí. Aqui é as pinturas. Aqui é as pinturas. Essa vem pronta lá de baixo. Aqui vocês fazem as pinturas. Essa aqui é a melancia que a gente tá... Que é aquele menino que faz. Olha só, gente. Que linda, hein? Qualquer tipo de filha. As bananas é a campeã de venda. Banana vende muito, né? A melancia vende, mas as bananas é demais. Aquele preço que você me passou de 90, aquilo é atacado? Varejo, como que é? É atacado. Mas a gente ainda dá uma caidinha. Ainda tem conversa? Tem conversa. Que legal. Vamos tomar um café? Vamos. Gente, vamos tomar um café com a Fatinha? Fatinha, vem cá. Eu tô olhando aqui. A Nossa Senhora do Percílio. É o marido dela que trabalha pra mim. Quem? Marido da Cátia. Que cria essas imagens? Essas esculturas aqui? Escuturas? Ele mora na zona rural, a gente leva madeira pra ele e ele que faz pra gente. Na zona rural? Ele cria lá? Ele cria lá. Olha isso. Ele é do Julião, né? Já viu falar. Ele é do Julião. Parente do Julião. O Hamilton. Sabe quem que é? Não sabe? Sabe não? Olha que trabalho. Que trabalho. E você vende também? Eu vendo. Aí eu vou montar um quadro que a moça pediu. Você vai montar um quadro? É, um quadro. Ele trabalha pra mim. Lá na frente você tem isso ou não? Já tem uns 10 anos? Tem alguma coisa assim ou não? Não, não tem não. Ainda não. É porque não dá tempo. Você falar pra gente valor. Quanto que sairia o marido? É, o quadro desse aí ainda não tem. Você não sabe ainda, né? A hora que tiver pronto, eu vou mandar a foto pra você. Você vai. Você fala. Tá bom? Tá bom, menina? Tá bom. É o seguinte. Depois de subirmos uns 3, 4 andares, nessa construção enorme, dessa menina que quando começou não tinha uma casa digna pra morar, tinha que dormir com as goteiras e a chuva caindo sobre ela. Agora nós chegamos na parte de cima da casa, onde ela vai mostrar pra gente, onde é pregado, onde é unida as peças, não é isso? É, é verdade. Tudo aqui também. É. Aqui é mais uma repartição, onde os trabalhos continuam, não é isso? É verdade. Olha que maravilha. Olha a melancia. A melancia que eu não queria comer. A melancia que eu tava pregando, é. Né? A melancia. Isso aqui é o resplendor. Aí seu resplendor, aqui ele tá... É. Isso é pesado, hein? É pesado. A madeira é boa. É pesado. Olha o divino. Olha esse, o tamanho, que lindo. Gente. Que coisa maravilhosa, hein? Esse é grandão. Esse aí vai ser... Esse é bom de um metro e quarenta. Esse vai ali? Não. O que vai é menor, porque... É porque aquele ali é pequeno pra esse, né? É. É. Esse é grandão demais. É. Pesado. Que legal, hein? Aqui vai ser a piscina de ferragem futuramente. Uhum. Tá tudo comprado, tudo sujo aí, aí. O Fatinha. Oi. Você um dia na sua vida, imaginou que você fosse chegar tão longe? Nunca. Hã? Não. Aqui eu vou subir, porque só tem sujeira aqui, viu? Ah, tem mais coisa lá. Tem mais. Aonde que eu faço uma plantinha? Vamos subindo. Vamos subindo. Lembrando... Aqui tá sujo, viu, gente? Lembrando que um tempo atrás, há um tempo atrás... Olha, aqui tá mexendo com... Ela alugou um barraco com três compras que chovia dentro, né? Aqui é o lugar que mais trabalho também. Aqui é as plantinhas que eu... Porque eu não tinha horta e eu plantei. Ah, aqui você gosta da sua hortinha. Tá fazendo umas mudas. É. Isso aqui é o pedi... Que isso? Daqui a uns dias você tá colhendo tomate na laje. É, uai. Né? Aqui é jubuticaba. Aqui é jubuticaba. Olha lá o jubuticabinho ali. Essa é a híbrida, né? Não cresce muito, né? Não. Eu fico brincando aí pra... Você gosta disso. Passar o tempo, né? Você gosta disso. É bagunçado. Olha o meu fogão de lenha. Olha a sujeira, gente. E você ainda tem um terreno na roça? Tem. Tem? Tem. Ainda tem uma rocinha? Tem. E aí, Patinha. Agora só falta construir, né? Hã? Aqui dá falta acabar arrumar aqui, ó. Ai, gente. Tá tudo sujo aí, gente. Fogão a lenha. Forno muito bom. Hã? Que história. Eu devia ter limpado. Que história de vida legal. Aqui é o forno que a gente assa. Que história de vida. Vamos mostrar. Vamos mostrar ali embaixo. Vamos. Aquele banheiro com chuveiro baiano. Que tem que abaixar assim pra tomar banho. Que tem ali embaixo. Vamos. Vamos mostrar? Vamos. Pra não reparar. Reparou o que aqui? Aqui, ó. O rapaz não vem colocar. O que? A janela? Isso aqui já tem uns dois anos que tá paga e não vem. Ela falou pra não reparar. Pelo amor de Deus. Olha isso. Olha isso. Na casinha de três ônibus. Não tinha nada disso, né? Era um banheirinho de cimento, aquecimento queimado. Um vasozinho, uma salinha que meu filho dormia, o outro quarto dormia e aí meu marido. E uma cozinha pequenininha. Vale a pena, né? Vale a pena trabalhar. Não desistir. É verdade. Não desistir. A pessoa não pode desistir. Nunca. Não desistir. Agora, quando você tá cansada, você vem aqui, fecha a porta. É. Banha uma água. É. Aí você vem com ele. Hã? Descansa um pouco, né? Descansa e agradece. Verdade. Deus é bom. Muito. Eu agradeço a ele todo dia. Às vezes você para pra lembrar do passado e você viu o quanto Deus mudou a sua vida. Muito, muito. Demais. Qual o segredo pra tudo isso? Hã? Qual o segredo pra tudo isso? O segredo é ter fé, força de vontade. Você não desistir nunca. Na vida, você já teve momentos e obstáculos que quiseram te fazer parar. Mas aí eu não parei. Você lutou. Falei, eu quero, vou chegar, é igualzinho, eu vou trabalhando aqui, vou, assim, tiro dinheiro da despesa, vou guardando um, fui lá, comprei a minha caminhonete, entendeu? Uma caminhonetezinha em estrada, comprei meu carro, aí fui, assim, deu 18 anos. Depois fui pagando, acabei de pagar rapidinho. Então eu pensava, quando eu cheguei aqui, eu usava o telefone do vizinho, eu não vou falar o nome. Ele ganhava... Não. Ele que ligava pra gente e fazia as ligações. No final do mês, chegava com a imensa de uma conta pra gente pagar, porque a gente pagava. Você não tinha telefone? Não. Não tinha nada. Não tinha nada. Aí ele usava o... ele ligava pras pessoas e no final do mês chegava a conta. Eu falei assim, um dia ainda eu vou ter um telefone. Graças... não tinha. Graças a Deus, né? Porque você ia ficar dependendo dos outros pra tudo. Hoje você tem seu telefone. Hoje tem meu telefone, tem meu TikTok, Fatinha do Artesanato 18, 19, viu gente? Acompanha a Fatinha do Artesanato 18. Acompanha lá, vou abrir um canal no YouTube. Eu tô falando pra ela aqui, tem que abrir um canal no YouTube pra contar toda essa história de vida e mostrar tudo isso, né? É verdade. Gente... Tem minha mãe com 83 anos, graças a Deus, tá forte, né, Lele? Agora teve doente, sim, mas hoje ela tá bem, graças a Deus. Pessoal, contato da Fatinha está aí. A Patrícia, que é a nora dela, que administra todas as vendas, as entregas, pra despachar as mercadorias. É só vocês chamarem aí no WhatsApp, falar com a Fatinha do Artesanato. É. E aí eu tenho certeza que vocês vão fazer um bom negócio e também, se você quer ter uma fonte de renda, abra o seu negócio. E nunca desista. Nunca desista. Faça igual a essa menina. Nunca desista. Não esquece. Meu telefone é 032-99-02-4537. Falar com a Patrícia. Muitas pessoas vão te ligar, se tá preparada, né? Pode ligar. Telefone? Pode ligar. É 32-99-02-4537. Inspiração de vida, exemplo de ser humano e pra gente um presente ter gravado essa matéria com ela. Mais presente, foi pra nós. Uma honra. Sucesso sempre na sua vida. Obrigada. Deus te abençoe, te ilumine cada vez mais e que você alcance lugares imagináveis pra você. Eu que agradeço. O céu é o seu limite. Mais uma vez. Obrigada. Meu carinho, meu respeito pra você. Valeu, gente. Até uma próxima história com a nossa amiga Fatinha do Artesanato. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau.